Um ex-policial militar foi morto a tiros no bairro Joaquim Pedrosa, em Teófilo Antônio. O homicídio foi registrado agora há pouco. O Fantônio Pesso está chegando com detalhes desse crime para a gente, Fantônio, por favor. Boa tarde, Nipomé, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nós estamos na rua José Inocenso, no bairro Joaquim Pedrosa, na zona norte de Teófilo Antônio, onde a polícia militar está no registro de um crime de homicídio. A vítima é um ex-policial militar, ele era conhecido como o Capitão Mich, e ele foi desligado da corporação há alguns anos por questões de desvio de conduta. E o detalhe é que ele mora justamente nessa mesma rua. A casa dele é bem aqui, próximo ao local, e segundo informações, pelo menos duas pessoas de uma motocicleta se aproximaram aqui do local, surpreenderam o Tomich, ele tentou se esquivar da situação, várias equipes da polícia militar estão no local para fazer os levantamentos, outras já estão espalhadas pela cidade em busca de suspeitos. Mas a primeira informação, a primeira versão, é de que o ex-militar tenha sido surpreendido por duas pessoas em uma motocicleta. O detalhe é que a casa dele é logo aqui em cima, aqui nesse prédio aqui, tem câmeras de segurança que vão ser verificadas, e ao ser surpreendido pelos disparos de arma de fogo, a vítima correu para dentro daquela loja de ração, ela nada tem a ver com a situação, ele apenas buscou o abrigo, mas infelizmente devido aos disparos, não resistiu e morreu. Nós estamos aguardando a chegada do comandante do 19º batalhão aqui, ou de alguém determinado por ele, para prestar mais informações à imprensa a respeito desse ocorrido, e logo mais do MG Record, todos os detalhes a respeito, ou a qualquer momento, com uma informação que surgir aqui, Negoamedes, é com você. Sim, Fantônio, é prioridade, qualquer novidade aí, tendo condições técnicas de nos chamar, por favor, aciona a gente aqui, é prioridade no Balanço Geral. Se não der tempo, logo mais do MG Record, certamente o material com o Saulo Bernardo e o Timarça aqui da TV Leste. Obrigado ao Fantônio Pesso. Que coisa, né, gente? Violência para todo lado, né?